Eu quero tchu, 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 tchu Já cantei o tchua 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 tch Eu quero tchu, 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 tchu Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchua tchua tchua, pra você fizer lelê, eu quero tchua 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 tch Já cantei o chucha-cha, pra você pis me lê Já cantei para-para, já cantei berê-berê Já cantei o chucha-cha, pra você pis me lê Eu quero Pcha-cha-cha-cha, já cantei barai-barai Já cantei berê-berê já cantei o chucha-cha, pra você pis me lê Eu quero tchu, 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 tchu Já cantei o tchua-tchua Pra você me lê lê, mas eu quero tchua-tchua-tchua-tchua Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchu tcha tcha, pra você fiz lê lê lê, mas eu quero tchu 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 t Já cantei o tchua 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 tch Lê, lê, lê